Bom dia, bom dia irmãos, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem umas coisas que às vezes incomodam um pouquinho a gente, mas é melhor até conversar a respeito do que ficar até maledizendo ou remoendo. Eu fiquei um pouco chateado que eu comecei a ver uns comentários ali no Facebook porque eu comecei a postar uns videozinhos do TikTok, coisa e tal. Daí eu falei, ah, estão levando umbanda para essas redes não sei o que, porque umbandista só quer aparecer, umbandista maquiado de TikTok, sabe? Começaram umas indiretinhas e eu... De repente nem era para mim, só que me incomoda porque assim, normalmente as pessoas que começam a atacar, elas são aquelas que não fazem nada a respeito, né? Por exemplo, para divulgar o trabalho da umbanda ou para desmistificar. E na verdade, eu vou dizer bem a verdade, se é para fazer vídeo, para fazer bobagem, é melhor que nem faça. Sinceramente, eu sou bem de acordo que nem faça, tá? Eu não tenho que dar explicação para ninguém do que eu faço, deixo de fazer, até porque o meu trabalho está aí. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência. Eu tento fazer para agradar a todos e nunca quis passar uma verdade minha, né? Que sempre tentei ajudar todo mundo. Mas enfim... Mas eu vou explicar o que está acontecendo. Acontece o seguinte, por que eu estou lá no TikTok? Aconteceu que eu tinha um TikTok lá, fiz para ajudar um amigo que pediu para fazer, para ele ganhar o bônus de TikTok, eu fiz e gostei. Daí comecei a postar uns videozinhos lá de games e jogos, que vocês sabem que eu tenho um outro canal de games, eu tenho uma comunidade de rock'n'roll e games. Então, eu comecei a postar e aí gostei e tal. Outro lado de brincadeira, por nada, sem compromisso nenhum, até porque não tinha seguidor nenhum. E acontece que um vídeo meu viralizou. Hoje ele está com mais de 2 milhões e meio de visualizações. E, cara, por conta disso, meus seguidores explodiram. Então, hoje eu estou passando dos 10 mil seguidores, coisa que eu não consigo nem de longe no Bandeiros, né? Agora eu estou chegando a 1.800... É... 1.000... 1.600, acho que eu tenho... É 1.600 no Bandeiros. Eu quero chegar a 2.000, vai demorar bastante, eu sei, mas está ótimo para mim. E aí, o que acontece? Eu pensei... Bom, eu vou começar a falar do meu trabalho aqui. Só que acontece que vocês sabem que o pessoal dessas redes aí, eles são um pouquinho mais exigentes e enjoados. E até um tanto quanto preconceituosos. Dá para ver os caras que fazem vídeo de umbanda lá no TikTok quando são atacados. E eu não tenho medo de ser atacado. Não tenho medo, até porque eu tenho argumentos e psicológicos o suficiente para aguentar essas bobagens. Mas acontece que é o seguinte... Qual que é o meu plano? Hoje eu estou com 10 mil seguidores e para que não perder esse nicho, eu estou começando lentamente a falar, por exemplo, de mentalizações, relaxamento, meditações. Eu vou abordar as práticas como eu fiz no Diálogo com Bandeiros. Eu vou chegar a falar sobre espiritualidade, mediunidade, paranormalidade. Eu vou chegando e em breve eu vou chegar na Umbanda falando sobre temas de Umbanda, abordando temas somente de Umbanda. Mas para isso é um trabalho um pouco lento e eu gostaria que as pessoas entendessem. Pouco me importa se você vai gostar ou não de eu estar no TikTok. Eu estou tentando porque eu quero alcançar um público maior para a Umbanda, para levar essa informação. E eu faço de coração. Essas pessoas que ficam atacando, olha, eu só tenho que, minhas considerações, pedir que Oxalá abençoe elas. Porque quer dizer que meu trabalho tem relevância. Tanto que teve uma pessoa que criou um perfil lá para ir me atacar, para me falar uns negócios lá. Mas tudo bem. Eu sei quem é porque eu rastreei o IP. Baseado na informação do IP da sua conta do Facebook, eu sei quem é. Mas não me importa. E eu não vou falar quem é. Eu não vou atrás, sabe? De maneira nenhuma. Eu só tenho que te desejar que Oxalá te abençoe e te traga iluminação e esclarecimento. Bem, enfim. Eu vou pedir apoio de vocês para quem puder dar uma passadinha depois lá no meu TikTok para comentar os vídeos. Porque esses vídeos estão flopando. Não vai ter a mesma relevância que os outros lá da página. mas eu preciso que o pessoal da Umbanda me ajude para que eu comece, para que eu possa falar de Umbanda. Eu preciso ter uma interação maior lá. O meu perfil lá no TikTok é Maurício Z Melo com dois L's. Eu vou deixar aqui nos comentários, tá? Dá uma ajuda lá também. Comenta nos meus vídeos lá sobre meditação, mentalização, relaxamento. Dá uma ajuda lá, tá bom? E pode olhar os outros vídeos lá também. Afinal, é para todo mundo, tá? Beijo no coração de todos. Meu agô para quem é de agô. Saravá para quem é de saravá. Motumbá, Mucuyú, Colofé, Axé. Namastê. Saravá para todos.